Inácio! Ai! Que susto, menino! Que marmota é essa, Inácio? Não é marmota não, mãe. É Halloween. Halloween o quê, menino? O joelho, o cotovelo? Tu caiu, foi? É Halloween, mãe. Uma palavra em inglês. Quer dizer dia das bruxas. A senhora não conhece dia das bruxas? Eu não. Pra mim dia das bruxas é o aniversário da tua avó, mãe do teu pai. Que aquela limpa a bruxa só falta a vassoura. Quem? Ninguém, enxerido. Fica se metendo na conversa dos outros. Sai! Mãe, mais tarde eu posso sair aqui pelo bairro? Pra quê? É que no dia do Halloween a gente sai assim fantasiado pela vizinhança e sai batendo de porta em porta pedindo doces. Doce? Não tinha outra coisa pra pedir não, Inácio? Um arroz, um feijão, um frango, algo que dê mais sustância? Não, mãe. A tradição do Halloween é a gente pedir doces. A gente bate na porta do morador aí quando ele abre a gente assusta ele e fala doces ou travessuras? Aí ele dá doce pra gente. Deixa, mãe. Todo mundo na minha escola vai fazer isso. Mas você não é todo mundo? Se todo mundo comer a maçã envenenada da bruxa você vai comer também? Ô mãe, deixa por favor. Tá bom. Mas não vai sozinho não, que é perigoso. Daiane, acompanha o Inácio nesse tal de Halloween pra ele não ir sozinho. Eu? Mas aí eu vou precisar de uma fantasia de Halloween, mãe. A senhora vai comprar ou alugar? Se for, eu vou querer igual naquelas influencers da internet. Pra usar só um dia, né? Mas não se preocupe que o que falta no pop de dinheiro sobra de criatividade. Vamos ali. Pronto, Daiane. Peguei tudo que precisava. Farinha de trigo, carvão e papel higiênico. Pronto! Ficou ótima! Não fala nada. Vamos! Vamos lá! E tragam bastante doces. Fiquem quietos aí. Diga, doces ou travessuras? Meu filho aqui é uma casa com 5 crianças. Você acha que vai ter doces sobrando? Eles devoram tudo! E não me vi com travessura não, que travessura aqui já tem até demais. Desce daí, menino! E aí, mina, beleza? Vai querer o quê? Doces ou travessuras? Meu irmão, os doces e as balas que eu tenho aqui, tu não pode consumir não, moleque. Tá ligado? Peraí, véi. Tô te conhecendo. Olha lá, é o Inácio, véi. Peraí. Se tu é o Inácio, essa aqui é quem? Daiane? Vambora. Doces ou travessuras? 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 E aí, Daiane Inácio! Conseguiram muitos doces? um pedaço de rapadura um punhado de uva passa e um iogurte de morango vencido só isso que vocês conseguiram? claro né? vocês achavam que esse ralão aí dos Estados Unidos ia funcionar aqui no Brasil? ainda mais nesse bairro? entra, bora jantar depois tem doce de sobremesa mãe? tem, aqui ó se não quiser eu quero diga nada